de Belo Horizonte, passando por Barbarina, cidade situada a 100 km de Juiz de Fora e a 180 km de Belo Horizonte. A velocidade máxima no trecho que vai de Juiz de Fora a Belo Horizonte é de 90 km por hora. Determine qual o tempo mínimo de viagem de Juiz de Fora a Belo Horizonte, respeitando seus limites de velocidade. Pessoal, muito importante nesse tipo de questão é a gente entender e enunciar, com uma leitura bastante atenta e destacando os principais pontos. O motorista de um caminhão pretende fazer uma viagem de Juiz de Fora a Belo Horizonte. Então vamos lá, vamos colocar aqui as cidades, não é? Juiz de Fora. Estaria aqui. Belo Horizonte, aqui. Belo Horizonte, aqui. Passando por Barbacena. Bem, se passa por Barbacena, vamos indicar que Barbacena estaria, por exemplo, aqui. Barbacena, aqui, certo? Portanto, nós temos essas três cidades aqui, alencadas. Bem, então seria uma viagem mais ou menos assim, né? Vamos ver aqui. Vamos aqui marcar aqui umas setas, né? O motorista do caminhão sairia daqui e iria até Barbacena, certo? De Barbacena, o motorista do mesmo caminhão iria de Barbacena para Belo Horizonte. Perfeito? Então estamos aqui no trecho da viagem. Juiz de Fora, Barbacena, Barbacena, Belo Horizonte. Sendo que o anunciado fala, um motorista de um caminhão pretende fazer uma viagem de Juiz de Fora a Belo Horizonte passando por Barbacena. Cidade se torna a 100 km. Cidade se refere a Barbacena. E ela está a 100 km de Juiz de Fora. Então, a distância de Juiz de Fora a Barbacena é igual... Vamos botar aqui, né? Se ligar a quanto? 100 km. 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 100 km. 1 km tem o símbolo de Luz, que é, não é? Então, 100 km. Pronto. Ele disse que Barbacena é a cidade situada a 100 km de Juiz de Fora e ir a 180 km do Belo Horizonte. Então, daqui pra cá, 180 km. Anotaremos aqui, 180 km. Perfeitamente. Portanto, pessoal, vendo aqui, nós sabemos que 100 km de Juiz de Fora a Barbacena, 180 km de Barbacena, Belo Horizonte. Portanto, o total da viagem vai ser de 100 mais 180, seriam 280 km. Mas, o anunciado continua. A velocidade máxima no trecho que vai de Juiz de Fora a Belo Horizonte é de 90 km por hora. Velocidade máxima significa o quê? Significa que é um limite. Mas, o anunciado, o autor da questão, pede. Determine qual o tempo mínimo de viagem de Juiz de Fora a Belo Horizonte. Ou seja, de Juiz de Fora, passeio por Barbacena e chegando a Belo Horizonte. Qual o tempo mínimo de viagem? Respeitando-se o limite de velocidade. Ora, o tempo mínimo é o tempo que eu ando com a velocidade máxima. Então, eu tenho que usar a velocidade, realmente, de quanto? De 90 km por hora. Velocidade igual a quanto? A velocidade que eu vou usar? 90 km por hora. Bem, mas essa velocidade de 90 km por hora, ela será constante. Tanto eu vou usar no trecho de Juiz de Fora a Barbacena, quanto a Barbacena a Belo Horizonte. Mas, qual é a distância? A distância, amigos, é a seguinte. Se a velocidade é constante, eu adiciono as duas distâncias. Quilômetros igual, usando aqui o Excel para facilitar os cálculos, mais 180, que é igual a 180, o quê? Quilômetros, quilômetros. Bem, na física, nós temos uma fórmula bastante conhecida. Qual seria? O que é, o que é que nós sabemos? Que é velocidade. Velocidade é igual, aqui, aqui, vamos fazer o seguinte, vamos aqui fazer, velocidade igual, aqui, a espaço percorrido sobre tempo, perfeito? Então, velocidade, espaço percorrido sobre tempo, por, então, vamos colocar aqui um tracinho, né, para facilitar a visualização, vamos colocar isso aqui, aqui, mais ou menos, no centro, para ficar ainda melhor a visualização para vocês, né, bem, velocidade é espaço percorrido sobre tempo, então, tranquilamente, o que é velocidade? Velocidade, V, vai ser igual, aqui, quanto é o espaço? 90, 90, dividido por tempo, não, o espaço, não, desculpa, o espaço seria igual a 220, dividido por tempo. Agora, aqui, só um instante, velocidade, espaço sobre tempo, né, o espaço de 80, por tempo, então, o tempo é uma incógnita, desculpem, o tempo é uma incógnita, nós vamos calcular a velocidade, nós já temos, a velocidade é de 280 km por hora, é, então, aqui seria igual, né, e aqui seria o nosso tempo, né, Vamos colocar aqui, assim, facilitar a visualização, perfeito? Bem, aplicando aqueles conceitos lá, que a gente estudou com a nossa professora, na escola de ensino básico, a gente pode multiplicar em cruz, né, assim, e aqui, mesma coisa, assim. Como aqui embaixo, é a mesma coisa que tem o número 1, né, não vai influenciar, então, o que? 280 vezes T, seria igual a 280 vezes T, que é igual a 280 vezes 1, 280 vezes, já tem, asterisco do Excel, asterisco, para multiplicar, vezes 1, vezes 1. Na realidade, aqui, é igual a 280 vezes 1, que é o próprio 280, né, daqui, nós achamos que o T, vai ser igual a Q. Se o 280 está aqui no ponto T, ele vai passar por lá, dividindo, aqui, o espaço percorrido, eu tenho só que fazer uma correção aqui, a velocidade aqui é 90, né, 90, 90. Automaticamente, o Excel recalcula, 90T é igual a 280, bem, então, se o 90 está aqui multiplicando, vai para lá, dividindo, vai ser igual a 280, dividido por 90. Tá, isso daria 3,11, 3,11, 3,11, que é a resposta, né, para a nossa questão, 3,11, o que, senhores? 3,11, 3,11, 3,11 horas, e aqui, nós teremos que a distância, quilômetros, quilômetros, ajeitar aqui, quilômetros. Vamos aqui, 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 3,11, horas, que é o tempo mínimo de viagem de júri de fala pelo alisódio, respeitando seus limites de velocidade. Obrigado. Tchau.